Fala galera, o vídeo de hoje está cheio de acontecimentos incríveis Então já vai deixando aquele like e se você ainda não é inscrito, se inscreve já Ótimo vídeo pra vocês Contra a mão aí, caralho, porra É isso aí, rapaz, agora que eu ouvi isso aí Eu sempre morei aqui, agora que eu vejo Caramba, meu O cara frio do nada, viado Hã? Mesmo assim, né? Tá vendo, rapaziada? Eu já bati no carro, já Cê é louco, Lobo Mal Agora tremeu na base Tá assustado, né? Tá assustado, é? Nada, nada, não Essa passou relando, hein? Ai, ai, ai Léo Ai, ó Tranquilo Quase morreu, hein, mamãe? Quase morreu, vi Eita Ih, mané Na isso, que é grande Querida Eita Eita Como é que tu faz isso? Como é que você faz isso? Tá louco? Você nem deu certo Você tá p******? Vata manzou Ui O que é isso? Caraca, quase fui pro chão Fui fazer a curva E ali tinha bastante defeito na pista Não sei se vocês conseguiram ver O tanto que a seguidão tremeu Ele quicou no asfalto Isso não é tanto Te contar, hein, meu Cadá É, vai, pra você ver Tá errado Folgado, mano Colocionário vermelho Acho que tá certo, hein Filho, é vocês a puxar no cabo O bag de puxar na embreagem é no telice É coisa de frango mesmo, boy Puxar de embreagem Coisa de frango Olha que maluco louco, parce Um da passagem e ele embica sem mais e nem menos É brincadeira mesmo, né, mano Você é louco Olha, meu Deus, velho Olha, né, irmão Eu tô de olho, ó Eita, meu filho, entra Eita, p*** Ele saiu da com a macaca Tenta pra direita Que ele entra pra esquerda, você viu? Eita, p*** Eita, p*** Eita, p*** Olha o outro, onde para? Não veio da rua pra poder deixar passageiro, meu Deus do céu. Pra poder pegar e deixar passageiro. Vai vir fechar mesmo? Mano, faz atenção, filhote. Não tem ninguém do lado de lá, cara. Uuuuh, aí não, paisão. Aí não. Vai parar no YouTube. Pra pilotar atrapalhar pra c... Pra pilotar atrapalhar pra c... O bagulho fica balançante, eu com raiva do c... Certo. Uuuuh. Ai, ai, filha da... Balançou a cabeça como se eu tivesse errado. Filha da p... Velho desgraçado. Ai, ultrapassar pela direita é errado. Vai tomar no seu... Só se olhar o retrovisor que não vai... Não vai correr risco de bater na... Olhou o retrovisor e já era. Chorei demais. Vamos pro cliente. Que passou. Tá sério, de novo. Tá sério. De novo. E aí 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 família gostou do vídeo não esquece de se inscrever e deixar aquele like dá para nos fortalecer e se não for inscrito se inscreve já e se você quiser aparecer aqui no canal vai lá no instar agora e manda o link do vídeo e o tempo que aconteceu é isso aí família estamos juntos e até o próximo vídeo E aí